O jogo começou com garra, mas pouca técnica. O Penarol tentava dominar a partida e o Santa Cruz balançar a rede. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Geilson abriu o placar para o visitante tricolor. Não demorou muito e o camisa 11 Geilson ampliou. Santa Cruz 2, Penarol 0. O resultado não agradou a torcida amazonense, que deu uma de técnico e reclamou. O problema é o seguinte, nós temos que reforçar a zaga. Culpa do técnico, porque é para ele colocar o Marinho na zaga. Na etapa complementar, o Penarol veio com mais força. Depois da cobrança, confusão na área do Santa e Marinelson, num chute certeiro, diminuiu a diferença para os donos da casa. Marinho entrou em campo para reforçar o contra-ataque e quase empatou o jogo. Mas a partida terminou assim. Santa Cruz 2, Penarol 1. Marinho, 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 Marinho. Obrigado.